Diga aí galera do canal, o bugizão apareceu galera, só quem tava aparecendo aqui era a TR4 galera ultimamente, faz tempo que eu não faço vídeo aí com bug, só um vídeo rapidinho lá do cabo de embreagem e é isso galera, tava sem andar no buio, tava aqui, andei nele, ele ficou parado, eu gosto de andar só com o carro limpo galera eu não gosto de andar com o carro sujo, aí eu não tive tempo de levar ele pra consertar um dia eu liguei ele pra afastar aqui e quebrou o cabo de embreagem, aí ficou sujo com o cabo de embreagem quebrado aí eu consertei o cabo de embreagem, isso foi final de dezembro né, do ano passado e aí consertei o cabo de embreagem agora, aí também encostei, ficou mais alguns dias e ontem levei ele pra lavar né galera, levei pra lavar, vou colocar os vídeos aí na sequência depois que voltei da lavagem, hoje, ontem à noite eu dei uma cera com a cera limpadora, uma mão de cera e hoje com a cera de carnaúba né, da 3Ms, aquela mesma, é, past wash que eu apliquei na TR4 e também galera, aqueles serviços inchados, é, polir os aros, com a metal polish eu uso o da Cadillac o próximo que eu vou comprar, eu vou comprar da Avonics pra testar, dei aqui o metal polish nos aros né eu gosto galera, depois de dar um metal polish nos aros, dá uma lavada com sabão neutro mas, já acabou as energias aqui, vai ficar, vai ficar pra próxima lavagem mesmo também galera, tô querendo ir comprar ali, não sei se vai ficar legal, se vai ficar brega uma tampinha pros parafusos cromada, faz até porque eu paquero com elas ali no no alto peço que tem ali na, no Mucuripe, ali na Abolição é, galera completamos aí, um milhão de visualizações, é muita visualização viu um milhão de visualizações, agradeço aí a todos, ó, vou colocar aqui pra vocês acompanharem aí a notificação que eu recebi do YouTube Studio, um milhão de visualizações e aí galera, ontem né, quando eu saí do Lava Jato, fui lá na Cardoso Garage nosso amigo aí, Felipe, lá que eu fiz o vídeo aí do trolley que ele tava com esse trolley pra venda, mas já foi vendido muita gente ainda tá perguntando se o trolley lá tá pra venda, aquele amarelo e aí galera, tava parado, encostei o bug, né, aí encostado no bug, aí passou um inscrito reconheceu, que assiste nosso canal, né, o Rondo Salles aí galera, eu tava lembrando que ele comenta, eu já conversei com ele, tanto pelos comentários, como depois pelo WhatsApp, me di com oficina, desde que eu comprei o bug, quando eu dei aquela primeira revisão grande do motor tirando o vazamento de óleo, ele já comentou e disse algumas peças que ele achou que eu comprei caras, sabe, eu comprei novo na época eu lembro do radiador de óleo, ele disse, rapaz, podia ter feito de outra forma não sei o que, comprei zero pelo Mercado Livre, 400 reais, radiador de óleo novo mas é isso, não me arrependo não galera, ter colocado novo e tudo mas outras, me deu ontem várias dicas, ele tem um bug magnata tinha um bug magnata por muito tempo, tem também um carro de uso de trabalhar ele é uma Kombi, até fiquei conversando com ele ontem, né galera, é quando a própria pessoa usa com zelo o carro, né, mantendo, fazendo manutenção preventiva ele há 20 anos usando uma Kombi no gás natural, sabe quantas vezes ele fez o motor dessa Kombi? Uma vez galera, durante todo o percurso de mais de 20 anos até ele disse mas arredondando pra 20, quando você tá, né, faz a revisão ali preventiva você mesmo usa o carro, com moderação e tudo, não vou generalizar, né, tem muito motorista bom, né, mas joga na mão do motorista, uma Kombi com gás natural, quanto tempo dura bora galera do canal, encontrei nossa amiga aqui, Rondo aqui, ó, o homem é bom, viu o homem aqui assiste o canal, comenta, já me deu várias dicas, já indicou a oficina lá do bug do Noronha, né, e aí indicou a oficina, tá sempre assistindo aí, comentando viu galera, é isso aí, tava aqui no Cardoso Garage aqui, o homem encontrou, viu, viu o bug encostado aqui, olha quem não conhece aqui a máquina aí, ó, rapaz, a máquina é show, rapaz, pois é cara, cara do, do, dos passeios, a cara dos passeios aqui, é, dos passeios amarelão aí, corte bola, show, tamo junto, tá monitorando ali tudo, óleo, 20 anos galera, ferromotor uma vez, e é isso aí, bugzão, cabo de embeiragem trocado, TR4 tá aqui também, lavei também essa semana, vocês viram aí o vídeo que eu coloquei da lavagem, quando eu cheguei também passei aquela cerazinha da 3M, passei um, um, nesses buracosinho dela aqui, coloquei um antiferrugem, e hoje galera, galera, fiz muito tempo esse andar no Google, acho que tá, fiz o último, dei uma andada nele aí há bem 20 dias, ou mais, só funcionando em casa e, e aí depois ele quebrou o cabo da embeiragem, né, na quinta-feira, 15 dias, aí eu fui ajeitar o cabo só agora, e também aí levei ele revocado, trouxe revocado, funcionei só para manobrar mesmo, e agora eu tô dando uma lavadora de janeiro aqui, só para bater a poeira, tô precisando comprar uma capa, galera, pro bolo, deixa ela lavadinho na capa, que aí quando você sai, tira a capa, ele tá limpo, porque ele pega muita poeira, e ele não tem vidro, nem tem porta, né, tá, ele enche, esse, o banco fica empoeirado também, aí eu tô aqui, galera, tô dando essa lavagem aqui, tô no lava-jato aqui do Hidalgo, que é na San Noel e Jesuína, eu acho que é varjota, aí amigão, peguei para te dar um jato só aqui, depois, aqui pela frente, tá, fazia tempo eu não lavava aqui, ele era em outro local o lava-jato, depois foi para outro, e agora tá aqui, aqui ó, antigamente tinha um restaurante a seis por aqui, não sei se era ali, o outro a seis, primeira vez que eu venho aqui nesse lava-jato, ele nesse pão, mas agora ele antes lavava geral, não tá lavando geral aqui, né, eu vou passar ali, galera, no Zé da porta, deixa eu ajeitar a portinha ali do som, do buggy, deixa eu ajeitar ali a portinha do som que quebrou o ferrolhozinho, São quatro, é? Quatro caixas? Quatro caixas, quatro caixas, quatro caixas, Galera, coloquei aqui as capas de parafuso de roda cromada, né, galera, eu comprei, tô aqui finalizando esse vídeo, já outro dia o buggy aí tava limpo, agora já tá sujo, fui fazer o passeio aí domingo com a turma do senhor Oliveira, depois eu vou colocar aí o buggy técnica aí do senhor Oliveira, depois eu vou colocar aí pra vocês os vídeos, e aí galera, coloquei as tampas dos parafusos, né, tinha alguns parafusos do buggy, já tava um parafuso cromado, na traseira aqui esses quatro eram cromados, e tinha um lá que tava cromado, depois eu me arrependi, era pra mim ter terminado de comprar logo todos os parafusos cromados, em vez de colocar as tampas, eu gastei aqui 25 nas tampas, mas é isso, galera, eu comprei essa tampa aqui, ó, capa de parafuso pra roda, que cromado, 19 aplicações nos modelos, ó, um monte de modelo, aí tem aqui Brasília, né, VW, Apolo, Brasília, Fusca, e é isso, galera, coloquei, aí ficou algumas tampinhas frouxas, aí eu coloquei, fui ali na casa do meu amigo ali no, galera aí, lá do Giannis Torres, amigo meu, a gente tava conversando lá, e ele tem muita ferramenta, ele, meu amigo aí, o Paulo Routes Lourenço, o homem que turbinou, turbinou esse corte dele na época, só pela internet, ele mesmo fez o escapamento, ele fez tudo, ele montou, só levou pro cara regular, e aí o Paulinho tem muita ferramenta, aí ele, não, mas é bom tu botar aí nos parafusos tão mais frouxos, tu botar um pouquinho de cola de sapateiro, aí ele tinha lá a cola de sapateiro, já me deu aqui, eu vou até guardar o resto, colocou aqui na, na embalagem da papinha do menino dele, eu disse, mas se o menino pegar essa embalagem aqui, ele dá logo uma colherada, eu vou até arrancar o rótulo, galera, pra não confundir, aqui a cola de sapateiro é bom, sempre, aquela tampinha da TR4, que eu coloco, comprei uma nova, ela caiu de novo, aí eu, quando eu preguei ela de novo, preguei com cola de sapateiro, tá lá bem firme, passei na capotaria, peguei, e aí é isso, galera, coloquei aqui as tampinhas, o que é que vocês acharam? Eu fiquei com medo de ficar meio prega, fica como se fosse um parafuso maior, não sei a durabilidade, né? Na traseira, achei que ficou bem legal. E é isso aí, galera, Paulinha até, é, é, viu o adesivo, né, que eu tinha feito, que fez aqueles adesivos pra usar, pregar no meu carro, no dia do ride do Day of 7, E aí, terminou que sobrou alguns adesivos, eu usei também na viagem, preguei, né, tem o nome do canal, www.youtube.com.br, e também o Instagram, arroba, portal motor, e aí eu preguei no dia da viagem que eu fiz lá pra Geri, e também, e, e aí ele viu o adesivo, né, hoje eu mostrei pra ele, realmente não tava nem no carro, né, e aí ele, rapaz, me preste aí que eu vou pregar um no meu carro, aí ele pregou um adesivo lá no carro, galera, e eu esqueci de tirar a foto, pedi pra ele me enviar a foto, se ele enviar antes de eu editar o vídeo, eu vou colocar aqui a foto, aí ele pregou um adesivo lá no carro dele, e, e disse que era pra mim manter o adesivo pregado no meu carro, porque, disse que o adesivo dá muita, como é que eu vou dizer, o pessoal fica curioso e vai lá verificar o canal, ver o conteúdo e tudo, eu já falei pra vocês, eu não gosto muito de adesivo no carro, eu prego quando eu viajo, assim, alguma coisa, época de carnaval, essas coisas, eu sou o primeiro a fazer o movimento dos adesivos, de, de fazer um adesivo pra pregar e tudo, tava conversando aqui agora com o meu vizinho aqui de vaga, galera, ele trabalha em, foi transferido no trabalho dele, trabalha em prear, ele pediu a transferência, trabalhando uns dias lá, é militar ele, trabalhando uns dias lá e tem tantos dias de folga, trabalha quatro dias e folga oito, ele tava lá pelo Réveillon, tava lá também, mas tava trabalhando em prear, e é isso aí, galera, finalizando aqui nosso, nosso vídeo, por hoje é só, valeu, galera, agradecer aí a todo mundo aí que assiste nosso canal aí, galera, pra termos essa marca aí, né, um milhão de visualizações, é muita visualização, viu, Valeu, galera, muito obrigado, depois eu vou levar o bugzão pra lavar, e tem mais, já, já tem outro vídeo aí pra me fazer, que ele acendeu uma luz ontem, galera, lá no passeio, ele, no final do passeio lá, eu peguei uma buraqueira, e ele acendeu uma luz, acho que foi alguma coisa relacionada com essa bateria, às vezes ela solta do local, não agarra bem, mas é isso, vai ser cenas dos próximos capítulos, valeu, galera, um abração, deixa o like e se inscreve.